Eu sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais Estamos estudando para o concurso da Secretaria do Estado Estamos em conhecimentos básicos, legislação e educacional Então bora para responder a uma questão da Banca FGV do ano de 2019 da Prefeitura de Angra dos Reis, Rio de Janeiro A questão é a seguinte Sobre o currículo escolar De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica Assinare a afirmativa correta A. Deve ser organizado em função das exigências de profissionalização do mercado de trabalho B. Deve ser o resultado da orientação dos centros universitários de produção de conhecimento C. Deve estar fundamentado em normativas internacionais dos órgãos de avaliação D. Deve estar baseado no conhecimento pessoal dos professores e no interesse das famílias E. Deve ser construído a partir do diálogo entre as normas prescritas e a prática da comunidade escolar E. Deve ser construído a partir do diálogo entre as normas prescritas e as práticas da comunidade escolar E. Deve ser construído a partir do diálogo entre as normas prescritas e as práticas da comunidade escolar E. Deve ser realizadas e as competências serem desenvolvidas com o objetivo da formação plena dos estudantes Então esse é o currículo escolar E o que as diretrizes curriculares falam? Esse documento, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica Ela tem uma série de orientações curriculares Desde a educação básica Ela pega por completo Desde a educação infantil, desculpe Até a educação para direitos humanos Educação ambiental Enfim Então é um documento bem completo Mas a gente vai chamar a atenção aqui para os objetivos Principalmente o primeiro Então é sistematizar os princípios e diretrizes gerais Da educação básica contidos na Constituição Na LDB e demais dispositivos legais Traduzindo-os em orientações que contribuam Para assegurar a formação básica comum nacional Tendo como foco os sujeitos que estão vida ao currículo e à escola 2. Estimular a reflexão crítica e propositiva Que deve subsidiar a formulação, a execução e avaliação do projeto político-pedagógico Da escola de educação básica E 3. Orientar os cursos de formação inicial E continuada de profissionais, docentes, técnicos, funcionários Da educação básica Os sistemas educativos dos diferentes entes federados E as escolas que o integram Indistintamente da rede a que pertençam Então pessoal, principalmente o primeiro e o segundo aqui Dão também Para além Das normas prescritivas Tem que haver um diálogo com as práticas da comunidade escolar Isso é muito importante Então por isso o gabarito é a letra E Vamos ali observar porque as outras não estão corretas Deve ser organizado em função das exigências de profissionalização do mercado de trabalho Não, isso não está previsto Claro que a educação básica deve preparar o estudante Também para o mercado de trabalho Mas não em função das exigências Não deve ser organizado a partir disso Deve ser o resultado da orientação dos centros universitários de produção de conhecimento Não 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 deve ser Não é o resultado da orientação dos centros universitários Não é isso Deve estar fundamentado em normativas internacionais dos órgãos de avaliação Também não Deve estar baseado no conhecimento pessoal dos professores E no interesse das famílias Não pessoal, não no conhecimento pessoal dos professores Não Ele deve ser construído a partir do diálogo Entre normas prescritivas Que é o próprio currículo E as práticas da comunidade escolar Vamos levar em consideração as características locais Ok? Então por isso que o gabarito é a letra E E vamos continuar respondendo Um abraço Até a próxima questão